Chegou o verão 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 A torcida, a torcida do Vitória vem, é um papapá Dois papapá, é três papapá Latina, fit desses canturras Vai, 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 vai É um papapá, é dois, é três Sucesso e é um papapá Dois papapá, três papapá Sucesso, quem gostou mais barulho é eu Esse é o baile que te disse, lá furando o comando Que energia maravilhosa, mano